Voltamos a falar com o deputado federal Rodrigo, desculpa, o Rigoni. Deputado Felipe, ontem a Câmara aprovou um código de defesa do pagador de impostos, foi uma proposta sua, né deputado? Gostaria de saber como você recebeu essa notícia e esse projeto permite mais segurança ao contribuinte, né? Muito mais segurança. É importante as pessoas saberem, viu Claudio, que é o seguinte. Há algumas décadas a gente vem discutindo a relação entre o pagador de impostos e a receita, a receita federal, a receita estadual, a receita municipal. E é sempre uma relação muito ruidosa, com muitos abusos por parte da receita, com muita arbitrariedade. Vem melhorando, é óbvio, especialmente a receita federal, vem fazendo um esforço contínuo de melhoria, mas nunca teve um código de defesa do pagador de impostos, né? É formalmente chamado de contribuinte, mas eu não gosto dessa palavra, eu gosto de pagador de impostos. De fato, que é quem sustenta o Estado. O que a gente está falando ali? A gente está colocando um processo no qual a receita vai ter que seguir para se relacionar com os pagadores de impostos. Então não vai ter mais fiscalizações arbitrárias, assim, avisar. Não vai ter mais autuação sem você ter defesa prévia. Então nós estamos colocando ali um processo para que o contribuinte, o empresário, o cidadão tenha segurança na sua vida. Nós vamos fazer um negócio que tinha que ter sido feito há muito tempo, que é separar o bom pagador de impostos do mau pagador de impostos. Então, a partir de agora, nós vamos ter, sim, uma lista de quem cumpre com as suas obrigações e é um bom pagador de impostos. Ele vai ter descontos, vai ter privilégios, vai ter uma série de acelerações nos seus processos. E o mau pagador de impostos, o fraudador, o sonegador, vai ter multas majoradas, vai ter multas maiores, vai ter problemas muito maiores com a receita federal. Justamente para a gente saber separar o joelho do trigo. Porque o bom pagador de impostos merece, sim, viver em paz, merece, sim, ter uma vida tranquila. E aí a Câmara, nós aprovamos ontem, foi uma luta muito grande, tem um ano e meio que nós estamos trabalhando nesse projeto, eu e os outros autores, e conseguimos ontem aprovar. Vai ser, de fato, algo muito importante para o brasileiro. Muito bem, parabéns pela sua aprovação. Diogo Schelps, sua pergunta. Deputado, o senhor poderia dar algum exemplo de mudanças que vão acontecer com esse Código de Defesa do Pagador de Impostos? Por exemplo, para uma empresa que foi autuada pela Receita Federal por algum motivo, as perspectivas de defesa, enfim. O que muda na prática? Vamos lá. O que acontece muito, chegavam muitos relatos para a gente aqui na Câmara, de empresas que eram autuadas especialmente pelas receitas estaduais, e falavam assim, olha, você tem que pagar X reais em 12 horas, em 24 horas, se você não pagar, a sua inscrição estadual está suspensa, ou seja, o seu CNPJ vai ser suspensa. Isso não vai acontecer mais. Para você suspender o CNPJ, você suspender uma inscrição estadual, a partir de agora, a Receita vai ter que te autuar, você vai ter que fazer da sua defesa, vai ter que passar por um julgamento, e depois desse julgamento pode sim ser feito algo mais sério com o pagador de imposto. Porque senão, Diogo, imagina o seguinte, o cara era multado com 5 mil reais, ele não pagava em 12 horas, aí tinha suspenso sempre para a JZ, aí não tinha mais empresa, como é que ele ia pagar? Então assim, era um abuso que era cometido a gente em veda ainda. Outra coisa que acontecia muito era o seguinte, quando você deve a Receita, a sua dívida é corrigida pela Selic, pela taxa Selic que hoje está em 13,75%. E quando você tem um crédito com a Receita, quando a Receita te deve, eles corrigiam pela poupança, olha o que é possível. Agora eles correm todo mundo na Selic. Então uma série de correções que a gente faz, a gente estabelece um processo que o cidadão e o pagador de imposto, o empresário especialmente, em especial microempresário, que não tem como se defender com tanta eficácia, vai ter muito mais paz na hora de trabalhar. Deputado, você foi eleito em 2018, sendo o segundo deputado, mas com mais votos no Espírito Santo. Já em 2022 não conseguiu se reeleger, apesar de ter um número bem significativo também de votos. Gostaria de saber quais são os seus planos políticos daqui para frente. Você pode fazer parte do novo governo de Casa Grande, o governador reeleito pelo Espírito Santo. Quais são os seus planos? Ainda não temos fechado o que eu vou fazer. De fato, fui o sétimo mais votado do Espírito Santo, tive voto para ser eleito, mas a nossa chapa não performou ali no Estado, e aí não elegemos ninguém. Mas eu ainda estou apalhando o que eu vou fazer. Com certeza, Cláudio, eu vou continuar contribuindo com o Brasil, provavelmente com o setor público. Então, ainda estou vendo para onde eu vou, se eu fico no Estado, se eu fico em Brasília, ainda não temos a definição mais. Com certeza, eu estarei contribuindo com o Brasil, gerando impacto, porque eu acho que o nosso país precisa muito. Muito bem. Bom trabalho, então, bons projetos aí no futuro. Obrigada pela sua entrevista aqui, Felipe Irgone, deputado federal eleito pela União Brasil do Espírito Santo. Um bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Obrigado, Cláudio, obrigado, Diogo, obrigado a todo mundo por nos assistir. Um abraço. Até mais.